E começou hoje, vai até sexta-feira, o teste da faixa reversa na Avenida Castelo Branco. Entre 5 da tarde e 7 da noite, os motoristas que andam no sentido centro-bairro ganham uma faixa a mais para transitar. Parecia estranho, uma sensação de entrar na contramão. Vai causar muito acidente. Os caras vêm correndo entrar duas vezes aí. Isso aqui, é desse jeito aqui? Funciona não. O teste mais amplo para implantar a faixa reversa em Goiânia começou nesta terça-feira na Avenida Castelo Branco, no trecho entre a Praça Walter Santos até a Avenida Jaraguá. Acabei de fazer esse trajeto, acabei de fazer o teste na prática. Você vai demorar em média 3 minutos e meio a 4 minutos para fazer o mesmo trajeto que você pode levar até 20 minutos. O horário de mudança foi de 5 da tarde até 7 da noite. Quem foi de Goiânia, sentido saída para Trindade, passou a ter uma faixa extra demarcada com cones. Ela foi separada, retirando uma via antes usada por quem vinha no sentido oposto, como para o setor Coimbra, por exemplo. Fica proibido parar e estacionar de ambos os lados. Realmente estranho, mas se é para ajudar a população, estamos juntos. Lá na Jaraguá há a possibilidade de fazer o contorno e retornar para Castelo Branco. Então, eu acredito que mesmo assim, você entrando para Jaraguá, ainda vai ser um bom ganho de tempo, uma boa economia de tempo no seu trajeto de volta à sua residência. É a população que vai decidir se o sistema de faixa reversa vai continuar. O teste será feito até na próxima sexta-feira. Se o motorista avaliar como positivo, aí sim, terá uma estrutura muito maior que poderá ser estendida para outras ruas de Goiânia. Estamos certo. A gente vai pegar o dinheiro de vocês, o dinheiro do contribuinte, o dinheiro da população, e investir em contos apropriados, em letreiros apropriados, em mobilização mais de equipe, para que essa iniciativa seja definitiva. Ah, eu acho um pouco perigoso, né? Principalmente à noite. Às vezes o pessoal sai de serviço na correria. Eu acho perigoso. Confunde. Bastante.